E aí rapaziada, beleza? Tá um pouquinho parado dos vídeos aí Que eu tô aguardando os serviços aí Por enquanto tá parado aí, tá certo? Mas logo logo a gente vai ter uns vídeos novos aí, beleza? Logo logo a gente começa uma nova etapa aí de serviço Espero que seja uma nova fase aí pra recomeçar E ter mais vídeos Tenho muita ideia pra frente, pra passar Mas aí vai ser com o tempo, tá certo? Esperar um pouco aí, beleza? Então um abraço aí pra todo mundo aí Aqui eu tenho só amigos, como eu já falei, né? Só tenho amigos aqui Então eu queria agradecer a vocês de coração aí, tá certo? O VEC é por aqui E qualquer coisa eu deixei lá o número, né? Deixei aí no vídeo aí, tem o número do meu WhatsApp Aí qualquer coisa, se precisar de mim e eu puder ajudar Eu vou estar aqui, tá certo? Então um abraço aí pra todo mundo aí, que Deus abençoe Tamo junto aí, tá certo, galera? Um abraço aí, que Deus abençoe todo mundo aí